É um charme de outros tempos que volta a sair à rua. O Passeio dos Ingleses reúne mais de 200 automóveis clássicos. O ruído é característico para os apaixonados que vão ao volante e que não perdem uma edição, mas também para as famílias que aproveitam o passeio. Tenho vários amigos aqui e gosto de passear com o carro. É sempre uma surpresa agradável porque o ACP tem esta facilidade de encontrar circuitos, passeios, paisagens que são sempre muito bonitas e promove Portugal também assim. Habitualmente fazemos estes passeios com os carros clássicos. São sempre muito agradáveis. Estou entretida com o Roadbook, estou dando as indicações. Sim, sim. E nunca me engano. Sem enganos, o Roadbook este ano leva os clássicos até Curux. E para o grupo desportivo há ainda o aquecimento no cartódromo de Palmela, uma oportunidade para sentir a adrenalina num ambiente seguro. Há também caras conhecidas que vêm pela primeira vez agarrar o volante dos clássicos. Quero conduzí-los, aqueles que eu puder. E porque se não é agora não vou conduzir em mais lado nenhum, porque não vou ter um carro destes. A Bentley associou-se ao passeio dos ingleses, numa troca de conhecimento porque nos carros do passado desenha-se o futuro. A Bentley é uma marca com imensa história. Este passeio cá em Portugal tem imenso prestígio. Já vai na 15ª edição e, portanto, em todo o seu conjunto é impressionante como é que se consegue reunir aqui tantos carros e em tão bom estado. Mais um passeio com classe, já com os olhos postos na próxima edição. Tchau. 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 Tchau.